O Carnaval 2024 já está a todo vapor. Marcela Bolonha conversou com o Carnavalesco da Liberdade, Volnei Barbosa, sobre os preparativos. Veja. Bem, como todo mundo já sabe, foi dado o pontapé inicial do Carnaval com a escolha da corte no dia 13 de janeiro. Hoje eu vou mostrar um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, sobre a Escola Liberdade, que está todo vapor, trabalhando e já tem coisa pronta para mostrar. Mas eu vou mostrar só um pouquinho. Primeiro, Volnei, obrigado por estar falando com a gente aqui no Recinto da Festa do Leite. O que é isso aqui que está na minha mão? É, isso aqui é um chocalho, um adereço de mão, de uma ala nossa, uma ala indígena que a gente vai pôr na avenida. Então a gente está a todo vapor, como você falou. Já estamos aí, a parte de fantasia, com 80% das fantasias prontas. E eu acho que até o final dessa semana a gente encerra a parte de fantasia, a confecção de fantasia. E nós estamos divididos em dois barracãos. Nós estamos aqui na Festa do Leite, na Baia do Gado, que a gente sempre concentrou. E estamos também lá no Francisco Pupino, nosso barracão oficial, que é lá embaixo. As nossas fantasias estão sendo preparadas todas lá embaixo. E depois a gente traz para cá. Hoje os meninos estão aqui para fazer um acabamento nas nossas alas aqui, nas Baianas, e numa ala que a gente está aqui já. E nós estamos correndo contra o tempo. E depois, concentrar todo mundo nos carros alegóricos, porque nós estamos montando as tendas hoje para a gente pôr os carros alegóricos lá embaixo, para a gente começar a decorar. É mais difícil deixar toda a fantasia pronta ou os carros alegóricos? Eu acho que os carros alegóricos. Porque as fantasias, a gente concentra um pouco mais de gente no período noturno. O pessoal vai chegando do trabalho e vai encostando. Tem dia que a gente está lá com 20 pessoas trabalhando no nosso barracão, à noite. Mas durante o dia, o pessoal tem seus compromissos. E os carros alegóricos, eles sempre ficam mais por último, porque é uma infraestrutura muito grande que você tem que fazer primeiro. Nós estamos com o serralheiro, com o pessoal que mexe com madeira, fazendo a parte madeirada toda primeiro, para depois a gente começar a decoração. Então, a decoração, a partir da semana que vem, a gente começa a decoração dos carros. Vocês vão estar falando do que na avenida? Nós estamos com o enredo que chama Cavalgando pela História. Vamos estar falando sobre a história do cavalo, desde a chegada na caravela portuguesa. E o desenvolvimento do Brasil sobre o lombo do cavalo. Então, a gente conta várias passagens do cavalo, incluindo raças, tribos e lendas também, que é contada sobre o cavalo. A gente vai estar mostrando na avenida. Ainda dá para desfilar? Tem vaga nas alas, destaque, estão precisando de gente? Como é que está? Ainda dá para desfilar. A gente tem algumas vagas ainda. Estamos fechando as alas também, graças a Deus. Mas nós precisamos de gente ainda. Não só para desfilar. Nós precisamos de gente para ajudar. Precisamos de gente para torcer para a liberdade. Nós precisamos de todo tipo de gente. Quem quiser desfilar, procure nós todo dia, noite, lá embaixo da nossa sede, lá no Francisco Pupim, que a gente vai estar atendendo com o maior carinho. E pode ter certeza, vai ter uma vaguinha para desfilar na liberdade. A bateria está ensaiando todos os dias? Como é que está sendo? Todos os dias. Fizemos um ensaio maravilhoso ontem, graças a Deus. Já estávamos com 55 pessoas na bateria. E a gente vai fechar a bateria com 60. Então, quem quiser ainda ir para a bateria da liberdade, corre, senão vai ficar sem lugar. Está faltando poucos dias para o carnaval agora. Dobra a correria. Está faltando poucos dias, mas a gente dobra os dias. A gente faz o dia de 24 horas. Nos últimos dias a gente corre mesmo, a gente vira a noite para terminar e levar tudo pronto para a avenida. Não deixar nada para a última hora, porque quando você está em uma competição, qualquer detalhe é motivo para você perder ponto. E a gente não quer perder ponto, porque a liberdade vem com um enredo muito bom, um samba maravilhoso, e a gente vem para concorrer, para ganhar o título. Se vai ganhar ou não, a avenida vai mostrar isso, o final vai mostrar. Mas a gente vem para a avenida para disputar o título. E a liberdade já está preparadíssima para isso. Batemos na trave já umas três vezes para ser campeãs, mas não fomos. Mas dessa vez a gente vem brigando muito forte para ser campeão do carnaval. Se Deus quiser, quem sabe a gente chega lá no final da avenida, levantando a cruz de malta da caravela portuguesa. Quem sabe a gente vai estar batendo o título aí e levar essa alegria para a comunidade da liberdade, a comunidade do Francisco Pupim, e para toda a comunidade de batatais que são simpatizantes da liberdade. Muito obrigado à educadora, que está sempre cobrindo os eventos de carnaval e dando apoio para a gente e divulgando a nossa escola. Muito obrigado. Imagina, nós vamos mostrar só um pouquinho, como eu falei, olha, aqui tem um adereço de uma ala, ele mostrou outro brasão ali, aqui no fundo um pouquinho das baianas, mas tem muita coisa bonita que você vai ver pessoalmente no desfile no dia do carnaval.